Então vamos lá, vamos começar a responder as dúvidas de vocês. A primeira dúvida que eu recebi é que é o que eu devo fazer para conseguir viajar sem pagar passagem? É mesmo possível ou é fraude? Essa é uma pergunta que eu recebo muito. As pessoas querem saber se é realmente possível viajar sem pagar passagem ou se isso é fraude. Olha aqui quantos lugares eu já viajei pelo mundo aí. Se não fosse possível, eu acho que eu não teria conseguido conhecer tantos países. Meus filhos já conhecem 31 países, então se não fosse possível, te garanto que não teria tantos pins, alfinetinhos nesse mapa aí. Mas você quer saber o que você deve fazer? Então vamos lá, vou te dar 5 passos para você começar e aprender a viajar sem pagar passagem. Primeiro passo, se inscrever em todos os programas de fidelidade das companhias aéreas e dos bancos que permitem, tá bom? Esse é o primeiro passo. Passo 2, vê se o seu cartão de crédito acumula milhas ou pontos. Se ele não acumular, pede para trocar o cartão rapidamente, porque ali você está perdendo dinheiro, tá? Passo 3, pegar o seu cartão de débito, botar na gaveta e esquecer. Não usar mais cartão de débito. Passo 4, não usar mais dinheiro, tá? Não usa mais dinheiro para pagar nada. Use seu cartão de crédito, porque nele você consegue acumular milhas e pontos. Passo 5, não fazer mais PIX para ninguém. Use aplicativos para pagar que você consegue descontar do seu cartão de crédito. Use o cartão de crédito para pagar. Não faça mais PIX. E aí um bônus 6, uma dica extra número 6, tá? Tirar todas as suas contas do débito automático, porque as contas de água, luz, telefone, todas essas contas podem gerar um crédito que você pode usar para viajar sem pagar passagem. Se você já fizesse 6 passos aí, você com certeza vai começar a acumular milhas e vai poder viajar sem pagar passagem. Você vai ver que não é fraude, tá bom? Vamos lá. Segunda pergunta. Como viajar gastando menos do que se gastaria? Bom, a primeira coisa é você começar a acumular milhas, pegar esse crédito que você tem direito, que está embutido em todas essas contas que a gente tem todo mês. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer. Aí você não vai gastar em passagem aérea, em primeiro lugar, tá? Você vai poder viajar para onde você quiser, usando esse crédito, sem gastar nada. Então aí você já começa a economizar bastante dinheiro. Além disso, você também consegue utilizar essas milhas, você consegue utilizar essas milhas para usar em hospedagem, aluguel de carro, comprar ingresso de parque. Então tem muitas coisas que você pode utilizar que você não vai mais gastar dinheiro para viajar. Então é super simples, é só você pegar esse crédito que está embutido em todos os gastos, as contas que a gente tem para pagar todo mês, é só pegar esse crédito que a gente vai poder viajar sem pagar, tá bom? Aqui outra pergunta. Como você descobriu que a gente pode viajar sem pagar passagem? Bom, eu descobri já faz uns 15 anos. Eu e a Ana, a gente sempre gostou muito de viajar, nós dois. Quando a gente casou assim, aí a gente fez um pacto de viajar pelo menos duas vezes por ano. Uma dentro do Brasil, para um lugar que a gente não conhecia, e uma para o exterior. Só que começo de casamento, aquela coisa é caro, você tem que ficar juntando dinheiro, pagar conta, um monte de coisa, está montando casa e tal, ou pagar aluguel. Então você tem muitos custos. Então ficava mais complicado da gente viajar. Mas aí a gente já tinha feito algumas viagens, a gente suava para pagar, juntava dinheiro. Sabe aquele negócio de ficar juntando todo mês? A gente na época separava às vezes em envelopinho, colocava, viajava comprando travel check na época para poder juntar mais dinheiro para poder viajar, né? Porque o dólar subia muito rápido, pelo menos estava em dólar. Então a gente ia suando e juntando. Mas foi aí que eu recebi um e-mail da American Airlines, tá? Dizendo que eu poderia viajar para qualquer lugar da América do Norte, dos Estados Unidos, México ou Canadá, por 30 mil milhas. Eu não tinha nem ideia de quanto era 30 mil milhas. Mas eu resolvi ver no meu cartão de crédito, que acumulava naquele programa da American Airlines, e alguns voos que a gente já tinha feito, suando para caramba para pagar, parcelando, e não sei quantas vezes passava o ano pagando aquela passagem, fui ver quantas milhas eu tinha lá, né? E para a nossa surpresa, a gente tinha mais de 70 mil milhas, né? Eu e a Ana. E aí a gente conseguiu, aí eu falei, bom, vamos ver, né? O que é que dá para fazer com isso? Fui lá, liguei para ver se era... Como me perguntaram aqui, se era verdade, se era possível mesmo, era fraude? Não, realmente, se eu tenho aqui 70 mil milhas, você pode emitir a passagem para qualquer lugar que você quiser, da América do Norte, né? Estados Unidos, México ou Canadá. Então eu falei para a Ana, vamos para a Alaska, que é o lugar mais longe, né? Sem pagar nada, beleza. Eu falei, não, não, tá louco ficar passando frio no Alasca, vamos para o Havaí, que é praia, a gente curte para caramba a praia, né? Aí eu falei, ah, tá bom, Havaí também não é uma má escolha, né? E aí a gente foi comemorar um ano de casados no Havaí, sem pagar absolutamente nada de passagem. Aí quando eu vi aquilo, eu falei que realmente era possível, que não era fraude, que não era uma enganação das companhias aéreas, falei, caramba, eu preciso aprender esse negócio. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a ver os programas de fidelidade, tinha vários programas no Brasil, fora do Brasil, esse da American Airlines que a gente usou, um programa americano, né? Mas que tinha maneiras de acumular aqui. E aí era um monte de coisa aí que eu pesquisei na internet, em blogs, na época era muito blogs americanos que tinham também, não tinha tanta coisa aqui no Brasil. Fui pesquisando e fui descobrindo várias maneiras aí da gente acumular as milhas no nosso dia a dia, nas compras que a gente faz, inclusive em compras no exterior, que a gente começou a viajar mais para o exterior, a gente conseguia acumular milhas em compras no exterior, sabe? Então a gente, eu fui percebendo que até as milhas, os gases que a gente tinha numa viagem, podiam se tornar milhas para a gente poder utilizar numa próxima viagem. E aí a gente começou a viajar mais e mais e há 15 anos a gente vem viajando muito, inclusive com as crianças, né? Que a gente já, eles já conheceram 31 países sem pagar passagem. Então isso proporciona para a gente, não só a questão da viagem, mas proporciona qualidade de vida, porque você sabe, né? Que viajar é gostoso, a gente precisa ter aquele tempo para a gente, para a gente relaxar, para a gente desestressar e para a gente viajar é tudo isso. Então, poxa, isso daí, as milhas me garantem uma qualidade de vida muito melhor do que se eu não tivesse, porque eu não ia poder fazer uma coisa que eu adoro, que é viajar e ia ser muito mais complicado, tá bom? Deixa eu ver a próxima pergunta aqui. Gasto mais de 7 mil reais todo mês no cartão e não consigo acumular milhas, como você pode me ajudar? Olha, a primeira coisa que você tem que fazer é ver se o seu cartão acumula milhas. Se ele não acumula, você está jogando dinheiro fora. Infelizmente, é triste isso, mas eu vou falar para você. Se você não está pegando esse crédito que você tem direito todo mês, você está jogando dinheiro fora. E assim, não pegou no mês passado, perdeu. Não pegou esse mês, perdeu. Se você não pegar o mês que vem, perdeu também. Você não tem como recuperar, tá? Não tem. Eu não estou falando de milhas expiradas. Estou falando de você pegar os créditos que vêm nesses gastos que a gente tem. Que são gastos como conta de água, luz, telefone, comprar sabonete, desodorante, shampoo, supermercado. Todos esses gastos que a gente tem, tem um crédito embutido. Então, se você não está pegando, se você gasta 7 mil reais por mês, você está jogando dinheiro fora. Fazendo uma conta rapidinha, 7 mil reais por mês, você poderia tranquilamente viajar para os Estados Unidos todo ano sem pagar passagem. Todo ano você podia emitir uma passagem para viajar para os Estados Unidos sem pagar nada com esses gastos que você tem, sabendo utilizar esse crédito que você tem direito. Então, poxa vida, é bom você se ligar, prestar atenção, porque dá para viajar muito. Se for dentro do Brasil, aí você consegue fazer várias viagens com esse gasto que você tem, tá bom? Aí, outra pergunta aqui. Como, sem renda fixa, consegui pontuar sem comprometer meu orçamento? Na verdade, não tem a ver com a renda, se a sua renda é fixa, se não é. Tem a ver com os gastos que você tem. E eu imagino que você tem muitos gastos fixos, como, por exemplo, conta de água, conta de luz, conta de telefone, celular, internet. Então, você não tem que comprar comida no supermercado? Você não tem que comprar sabonete, desodorante, pasta de dente? Se você tem filhos, você não tem que comprar filhos pequenos, né? Fralda, por exemplo, pomada. Então, tem muita coisa aí que não é o problema da renda fixa, sim dos gastos fixos que a gente tem, que a gente pode transformar isso em viagem, pegar esse crédito para a gente. Por exemplo, tem aniversário, você não vai ter que comprar presente para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa, dia das crianças, Natal. Então, tudo isso você consegue transformar em viagem, pegando esse crédito para você. Então, não tem nada a ver com a renda, ser fixa ou não ser fixa, isso tudo tem a ver com o gasto que você tem. É você pegar esse crédito que você tem direito para você, não desperdiçar isso, porque milha é dinheiro, tá? Milha é dinheiro. Se você não está pegando essas milhas, se você não está pegando esse crédito para você, você está jogando dinheiro fora, todo mês, tá bom? Vamos lá, mais uma pergunta aqui. Deixa eu achar. Como posso viajar com os meus pontos? Eu não... Peraí, são várias perguntas em uma só. Vamos lá. Como eu posso viajar com os meus pontos? Que nunca usei para nada, nem mesmo para um pacote de pipoca. Olha, por favor, não troque por pacote de pipoca os seus pontos, tá bom? Se você fizer isso, você está jogando dinheiro fora. É o pior uso que você pode ter. Trocar por produto, trocar por esse tipo de coisa, tá? Não faça isso. É jogar esse crédito que você tem fora. Tem maneiras de você rentabilizar, usar isso daí de uma maneira muito melhor. Mesmo que seja para botar dinheiro no seu bolso, você vendeu seus pontos, você vai ganhar mais do que se você trocar por uma panela. Você pode comprar panela e vai sobrar dinheiro. Você pode usar para viajar para qualquer lugar do mundo, tá? Então não faça isso. Não troque. Se você nunca usou, vai lá no seu cartão, dá uma olhada no seu programa de fidelidade da companhia aérea, quantos pontos você tem. Se você já não deixou isso expirar, se você deixou expirar, existem maneiras de você recuperar, mas nem sempre é uma maneira que vale a pena. Então tem que ficar de olho, porque às vezes as companhias aéreas fazem algumas promoções aí para você recuperar as milhas. Normalmente não compensa, então você tem que pensar bem antes de fazer isso, tá? Mas dá uma olhadinha enquanto você tem, que pode ser que você tenha uma boa surpresa aí e descubra que você tem muito dinheiro guardado ali que você não sabia. Se você tiver, por exemplo, aí uns 10 mil pontos, isso são 200 reais. Imagina se você descobre que você tem 100 mil pontos aí na sua conta. Isso são 2 mil reais. E isso já aconteceu. Aconteceu numa live passada, uma pessoa foi lá e me falou, nossa, eu descobri que eu tenho mais de 100 mil pontos na minha conta. São 2 mil reais que ela estaria jogando fora. Chato isso, né? Então presta atenção, dá uma olhada e não jogue dinheiro fora. Beleza? Vamos lá. Mais uma pergunta aqui. Quando... Pera aí, deixa eu abrir aqui. Quando é a melhor época para trocar pontos para poder multiplicá-los e conseguir... Calma aí que está meio confusa a pergunta aqui. Quando é a melhor época para troca de pontos para poder multiplicá-los? E o que você considera uma promoção boa de turbinar os pontos? Então vamos lá, em duas partes. Quando é a melhor época para troca de pontos para poder multiplicá-los? A melhor época é quando as companhias aéreas fazem promoções de bônus. Tá bom? Aí você consegue multiplicar, às vezes até dobrar a quantidade de pontos. Porque o que acontece? As companhias aéreas, elas querem que você leve os seus pontos do cartão de crédito, por exemplo, que está no seu cartão de crédito do Banco do Brasil, do Bradesco, do Itaú, do C6. Todos esses bancos têm os seus programas de fidelidade e aí as companhias brigam para pegar esse crédito que você já tem lá. Então eles vão falar assim, olha, André, se você trouxer o seu crédito, os seus pontos que estão lá no seu cartão para o meu programa de fidelidade, a Latam vai fazer isso, o Smiles vai fazer isso, a Azul vai fazer isso, traz para o meu programa de fidelidade que ele é mais bacana. Ah, ele é mais bacana? Tá bom, como é que eu sei que ele é mais bacana? Não, espera aí, não é só mais bacana. Eu vou te dar um pouco a mais para você. Em vez de esses 10 mil que você tem lá, se você transferir para mim, eu te dou 100% de bônus. 100% de bônus? O que é 100% de bônus? É o seguinte, se você me trouxer 10 mil pontos, vai cair na sua conta 20 mil pontos, ou seja, esses 100% vão dobrar a quantidade de pontos que você tem. Então, ah, legal, poxa, eu tinha lá no meu banco 10 mil pontos, quando eu tiver essa promoção, eu transfiro e aí vão dobrar meus pontos, eu vou ter 20 mil pontos, entendeu? Então essas são as melhores épocas para você transferir os seus pontos para poder multiplicar, quando as companhias aéreas fazem essas promoções de bônus. Beleza? E aí a segunda pergunta, o que você considera uma boa promoção? O que eu considero uma boa promoção para turbinar os pontos? Então, essas promoções de transferência, em torno de 90, 100, teve já promoção até 120 pontos, eu considero boas promoções. Abaixo disso, eu já acho que não é tão bom assim. Então fica ligado que tipo, 100% aí é uma promoção boa que você consegue dobrar os seus pontos. Se você transferir fora dessas épocas, você vai perder a chance de dobrar os seus pontos. Beleza? Minha média de gastos é bem baixa, mas tenho familiares que gastam muito no cartão de crédito e não usufruem das vantagens. Existe a possibilidade de transferência de pontos? Sim, existe a possibilidade de transferência de pontos. Mas você pode fazer uma coisa melhor do que transferir. Porque muitas vezes, para você transferir os pontos de uma conta para outra, você vai ter que pagar. Pagar uma taxa que normalmente não vale a pena. Normalmente não vale a pena. Ou então você vai ter que fazer parte de um clube de milhas, pagar mensalmente, para daí poder transferir de graça. De graça, entre aspas, porque você vai estar pagando o clube. Então o que você pode fazer é um acordo com o seu familiar. Por exemplo, seu pai, sua mãe, quem for, você chega lá. Pai, seguinte, você tem um gasto grande no cartão, você não está usando. Vamos fazer o seguinte, deixa eu administrar esses gastos para você. Deixa eu administrar os seus pontos. Eu vou transferir e tal. E aí a gente vê o quanto a gente vai conseguir de passagem aqui de pontos. Você estabelece com eles. Vamos fazer assim, eu administro os seus gastos. 50% dos pontos que eu consegui são meus. 50% dos pontos que eu consegui são seus. Então você vai ter passagem de graça e eu vou ter passagem de graça para poder viajar. Não é uma boa? Então você pode negociar com eles que vale mais a pena você fazer isso do que você transferir, porque senão você vai ter que pagar. Mas, assim, se a sua média de gastos é bem baixa, veja se a sua média de gastos é bem baixa no cartão de crédito. Porque normalmente a gente tem muitas contas e aí a gente não usa o cartão de crédito para pagar essas contas. Então pode ser que seja a média de gastos baixa no cartão e não a sua média de gastos geral. Se a sua média geral seja baixa, se for isso, se você tiver outros gastos que você não está utilizando para pegar esses créditos, comece a concentrar tudo isso no cartão e usar esses aplicativos para pagar a conta, para você não perder mais dinheiro. Tá bom? Vamos lá. Tem uma outra pergunta que veio aqui no Instagram. Deixa eu ver aqui. Deixa eu rolar aqui. Roteiros por Carol perguntou. Como faz Pix com cartão de crédito? Opa. Peraí que eu bati. Como faz Pix por cartão de crédito? Na verdade não é um Pix, mas existem alguns aplicativos que fazem transferência de dinheiro de uma pessoa que tem um aplicativo para outra pessoa sem custo e esse valor sai do cartão de crédito. Então na verdade é como se fosse um Pix, vai entrar em dinheiro no cartão, no aplicativo da pessoa e aí ela transfere esse dinheiro para a conta dela como se fosse dinheiro. Tá bom? Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Como se hospedarem... Elbert. Como se hospedar com desconto? Como funciona o programa All? Hebert. Hebert. Então, acho que desculpa Hebert se eu falei teu nome errado, tá? Então, como se hospedar com desconto e como funciona o programa da All? O programa All é o programa da rede Accor de hotéis. Então são vários hotéis, a rede que é o Ibis, Mercury, Novo Hotel, são várias marcas de hotéis que estão embaixo dessa rede. Esse é o programa de fidelidade deles. Então, esse programa funciona assim, você transfere as suas milhas, os seus pontos para o programa deles e eles convertem um valor, por exemplo, 2 mil pontos no programa All equivale a 40 euros. Então é diferente de você emitir uma passagem com milhas que você vai lá e usa esses pontos. Esses pontos que estão no programa All, você vai lá, pega esse programa, pega esses pontos do programa e você vai abater da sua diária. Então, se você tiver pontos suficientes, se você tem uma diária aí de 400 euros, por exemplo, nossa, uma diária caríssima, mas estou chutando aqui, 400 euros, você vai precisar de 20 mil pontos aí para abater totalmente a sua diária. Então, se você não tiver, você pode usar para pagar menos na hospedagem, utilizando o programa da All. Então você transfere das companhias aéreas para o programa da All, da Acor, e lá você usa esse crédito, então você voucher de 40 euros a cada 2 mil pontos para você abater da sua hospedagem, tá bom? E aí, além disso, você pode utilizar também as milhas em alguns outros programas, por exemplo, Tudo Azul, você consegue utilizar só as milhas da Azul na Azul Viagens para abater de hospedagem. Então se você tem pontos lá, você consegue usar para hospedagem, você consegue usar para aluguel de carro, você consegue usar para ingresso de parque, então são várias maneiras aí que você consegue utilizar. Então você também consegue utilizar aí um desconto na hospedagem. O programa Livelo também tem parceria com outros programas de fidelidade das redes de hotéis, então você também consegue transferir os seus pontos da Livelo para a rede de hotel e aí utilizar os pontos lá também. Então cada programa de hotel tem uma maneira diferente aí de utilizar, como você perguntou da All, é dessa maneira, cada 2 mil pontos equivalem a uma vália de 40 euros, em torno de hoje de 200, 205 reais para você abater de uma diária, tá bom? Teve aqui uma outra pergunta, a Mari perguntou aqui, quais os apps que eu posso usar hoje para pagar contas que não cobram taxa? Mari, é o 99Pay, você consegue utilizar ele sem pagar taxa, para contas de água, luz, telefone, contas de concessionárias, beleza? Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Deixa eu rolar. Como proceder minha conta de luz, que é débito automático, para o meu cartão de crédito para o acumulo de milhas? A primeira coisa é tira do débito automático a sua conta de luz, sua conta de água, conta de telefone, tá? Se ela não é paga no... Tem algumas companhias de telefone já, de celular, que já permitem você pagar direto o débito no cartão, mas se não, tira elas do débito automático e usa os aplicativos para você poder utilizar esse crédito que você tem direito de estar embutido nessas contas e que você não está usando, ok? Como acumular milhas e viajar todos os anos para a Disney? Nossa, a Disney é um destino que a gente ama, adora, a gente sempre quer ir para Orlando. Nossa, eu nem sei mais quantas vezes as crianças foram, porque sim, a gente vai sem pagar passagem para Orlando, para a Flórida. E olha, a Flórida não é só a Disney, tem muita coisa bacana. Você vai ver, a gente ama a Disney sempre, a gente tem que dar uma passadinha lá, mas tem tanta coisa bacana na Flórida para fazer. Inclusive, dá uma olhadinha nesses vídeos que a gente postou essa semana aí de Key West, que é no sul da Flórida. É um destino muito bacana, muito gostoso, vale muito a pena, a gente fez muita atividade legal, fez parasailing, passeou de jet ski, a gente foi ver o pôr do sol na Mallory Square, que é um lugar lindo, é o ponto mais sul dos Estados Unidos, tem um pôr do sol maravilhoso. A gente fez um Sunset Cruise, que é um... Cruzeiro. Um cruzeiro, não é um cruzeiro, na verdade é um bar... Um catamarã, né? Um catamarã, que você vai para o mar e aí tem música ao vivo, tem bebida, tem uns... É um happy hour, tem comidinhas ali, snacks para você comer ali e ver o pôr do sol do mar, que é maravilhoso. E a gente sabe como que a gente consegue fazer tudo isso? Porque a gente não paga passagem. Então a gente consegue usar os créditos, esses gastos que a gente tem todo ano, durante todo ano, né? Para poder viajar sem pagar passagem. Então é muito... A gente investe dinheiro nos passeios. Aí a gente consegue investir esse dinheiro que a gente está economizando nos passeios. É muito melhor. A Mari está falando aqui, em janeiro é difícil viajar para o Urbano. Três pessoas, quase 900 mil pontos. Impossível acumular tudo isso. Olha, Mari, a gente pagou, na nossa última viagem que a gente passou, reveiou um lá, 50 mil pontos por pessoa. Era 25 cada trecho. Em quatro a gente gastou 200 mil. Então você tem que ir acompanhando, tá? Quando as companhias aéreas, você vai acumulando. Vou te dizer que não é quase impossível não juntar essa quantidade de milhas, tá? Não é difícil não durante um ano. É bem possível você, se você utilizar todos, tudo aquilo que está lá no seu GPS, Mari, que você já viu, não sei se você não recebeu ainda o seu GPS, me fala depois, mas você vai ver que é possível você acumular essa quantidade de milhas. Mas você não vai precisar usar tudo isso para poder viajar sem pagar passagem. Você vai... Porque a gente pegou uma promoção aí que era 50 mil e a gente passou o Réveillon lá. Então foi 200 mil pontos para quatro pessoas. A gente ainda sobrou ponto que a gente usou para o aluguel de carro, que a gente ia gastar em torno de 9 mil reais, 8, 9 mil reais, tá? No aluguel de carro, que a gente usou pontos também para poder abater. Então você não vai precisar de tudo isso. Agora explica o que é o GPS, né? Ah, Mari, estou assistindo o curso, mas não cheguei no GPS. O GPS, Mari, eu te mandei por e-mail, tá? O GPS é a rota mais rápida para você. Dá uma olhadinha se você não recebeu por e-mail, depois me manda uma mensagem aqui. Nele tem os passos, digamos, o curso tem as aulas completas, você consegue ver tudo, todas as maneiras. O GPS é a maneira mais rápida de você chegar nesse acúmulo, tá? Então tem as principais aulas, tem passo a passo toda semana, todo dia, na verdade, tem sete, de seis a sete tarefinhas, né? Que você precisa fazer durante a semana, que não é nada demais, nada complicado. Você consegue fazer uma por dia ou se você não quiser fazer uma por dia, no final de semana você vai lá e faz todas elas. Maratona. Maratona. É rapidinho para fazer. E aí esses passos do GPS vão fazer você acumular uma grande quantidade de milhas muito mais rápido. Você vai entender mais fácil o processo, tá? Você, claro, é importante você assistir todas as aulas do curso. É importante, é bacana. Você vai ter muitas possibilidades, você vai ter visões muito maiores de tudo isso que você precisa. Mas ali, tal que, digamos, os 20% do que você precisa fazer para ter 80% do resultado. Então dá uma olhadinha, se você não recebeu no seu e-mail o GPS, o link do GPS, me avisa, que daí eu mando de novo para você, tá bom? Lá vai estar tudo certinho. Os passos mais rápidos para você conseguir emitir suas passagens aí, conseguir acumular e multiplicar suas milhas. Dá uma olhadinha, tá bom? Se você não recebeu, veja lá que eu te mando depois. Deixa eu ver aqui mais uma dúvida. Ó, aparecida aqui, ó. Com gasto mensal de 5 mil reais no cartão, quantas viagens, nacional ou internacional, por ano? Na verdade, depende muito do destino que você quer viajar. Por exemplo, tem passagens aqui no Brasil que a gente consegue ir por 2, 3 mil milhas. Então com esse gasto de 5 mil reais por mês, deixa eu fazer um cálculo rápido aqui, tá? Vamos lá. 5 mil por mês vezes 12, você vai ter aí em torno de 120 mil milhas, só com esse gasto aí, tá? Em torno de 120 mil milhas você consegue acumular isso só de cartão de crédito, tá? Não estou falando das outras maneiras que a gente tem de acumular às vezes 2, 3, 5, 10, até às vezes 25 vezes mais milhas do que só no cartão. Estou falando só de cartão de crédito. Essas 120 mil milhas você consegue, para uma pessoa, a gente gastou aí 50 mil para os Estados Unidos, mas vamos, numa promoção, vamos botar um valor médio aí de 60 mil, você consegue duas vezes e ele volta. para os Estados Unidos, por exemplo, ou para a Europa, se for dentro do Brasil, uma média aí de 5 mil pontos, dá umas 24 viagens aí, né? 24 trechos. Pode ser mais, menos, depende do destino. Então, vou te dizer, vamos arredondar para menos, você consegue umas 20 viagens dentro do Brasil, ou então, uma... pelo menos umas duas para o exterior. mas, olha, você está falando aqui só do gás do cartão. Tem muitas maneiras que você consegue acumular muito mais aí. Numa compra, às vezes, você consegue acumular duas vezes mais além do cartão, você consegue acumular 10 vezes mais além do cartão. Isso comprando roupa, comprando tênis, comprando material esportivo, comprando... compras de supermercado, desodorante, shampoo, fralda, sabonete. Então, são muitas maneiras aí que você consegue acumular, tá bom? Você só falou do cartão. Se falasse do resto aí, eu ia te falar que você pode viajar muito mais. Deixa eu ver aqui. Já consigo viajar o mês que vem sem pagar passagem? Olha, é possível, depende muito do... quanto você... quais são os seus gastos mensais você vai conseguir e para onde você quer viajar. Como eu falei, eu já ganhei uma passagem Curitiba, Rio de Janeiro, por exemplo, comprando sabonete, shampoo e desodorante. Então, em uma compra aí eu consegui uma passagem. Então, sim, é possível viajar o mês que vem, dependendo aí, às vezes, até semana que vem do que você precisa comprar, do que você precisa gastar aí no seu mês, do que você tem de gastos, de custos, né? Não estou falando para você gastar mais, comprar mais, tá? Estou falando para você utilizar os gastos que você já tem. Mas, sim, é possível fazer uma viagem com uma compra só, por exemplo. Eu, dependendo até se for uma compra maior, como aconteceu comigo que eu precisava comprar um notebook, eu ganhei uma passagem para os Estados Unidos. Então, até para os Estados Unidos é possível. Depende aí do que você precisa comprar, gastar, mas não gastar mais o que você já precisa. É o que você realmente precisa. Tá bom? Qual a melhor estratégia para acumular milhas? Olha, são muitas estratégias estratégias que a gente tem, Eu não consigo falar numa live aqui muitas estratégias, mas a principal delas é você tirar o cartão, as contas do débito automático, você verificar o seu cartão de crédito, se ele acumula pontos e milhas, não pagar mais nada em dinheiro, não pagar mais nada no Pix, que é mais. e aproveitar essas promoções para você multiplicar a quantidade de pontos que você pode ganhar ou até multiplicar em duas, três, cinco, dez, quinze, até vinte e cinco vezes mais nos gastos que a gente tem no dia a dia. Beleza? Acho que é isso, então, hoje, pessoal, respondi várias perguntas aqui, se você tiver alguma pergunta que não foi respondida, pode me mandar um inbox aqui no Instagram, deixa nos comentários do YouTube que eu vou responder todos vocês. Beleza? até a próxima, bom dia para vocês, estou esperando. Tchau, tchau.